É, meus amigos, Dominar 400 tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar e, pelo que tudo indica agora, novas mudanças virão nessa moto. Vocês sabem que recentemente foi lançada a NS400 na Índia e futuramente vai respingar aqui no Brasil? Isso assim, ó, 100% de certeza, na minha opinião, que vai respingar aqui no Brasil, porque a Bajar já acompanha as redes sociais e sabe muito bem o que o cliente dela tá pedindo, que muitos agora querem a NS400. Porém, meus amigos, tem uma mudança muito importante que eu tenho pra trazer aqui pra vocês, que já saiu lá no portal do Rush Lane. Inclusive, tem Dominar 400 com o novo facelift, que já foi flagrada em testes, exatamente. Vou trazer aqui pra vocês agora, tá? Tudo que saiu na mídia indiana e futuramente, vocês sabem, né, que a Dominar 200 já foi atualizada por lá e a partir do meio do ano pra frente, a grande expectativa é que ela já venha totalmente renovada, com farol com DRL diurno e iluminações full LED e ABS de duplo canal. Então, tudo indica também que essa Dominar 400 chegará aqui no Brasil de uma forma ainda mais rápida, porque a moto já está aqui. E com toda certeza se receber esse facelift, como eles já disseram que nesse ano ainda tem muita coisa pra rolar aqui no Brasil, com toda certeza vai chegar. Pode ser que chegue ainda, isso é uma especulação minha, pode ser que chegue até o final do ano, ok? Então, vamos discutir tudo nesse vídeo, fechou? Então, eu já peço pra que você se inscreva no canal, deixa o like e comenta aí o que você acha da Abajagem Brasil e os lançamentos que estão acontecendo. Mais uma vez, se você precisa de um seguro, coitou Santana aqui na descrição, dá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá pra dar uma fala que vem pelo Garage Notícias, é nóis. Pois é, meus amigos, cá estamos nós no site Rushlane e aqui já começa daquele jeitão, lançamento da Abajagem Dominar com facelift confirmado. para obter informações abrangentes, pode obter atualizações abrangentes, desculpa, li errado, tá? E aqui a gente já vê uma foto de uma Dominar 400 toda mascarada. Olha, eu tô sendo bem honesto aqui pra vocês, eu não vi uma mudança aqui não, tá? Eu vou tentar abrir essa imagem na janela ao lado e eu não estou vendo uma mudança assim significativa. aparentemente, pra mim, é a mesma Dominar 400. A não ser disso daqui embaixo que, pra mim, teve uma mudança aqui, tá? Esse aqui é uma opinião minha. Mas no tanque, aqui no bloco do farol, eu não vi mudança nenhuma. Mas vamos dar continuidade na matéria, tá? Os novos Dominar 250, olha só, então não será a Dominar 400, será a Dominar 250 também. Se concentrarão num novo visual de segurança aprimorada e capacidade de cruzeiro aprimorada. Ou seja, a Moten vai ganhar não só um facelift, mas também vai ganhar algumas atualizações muito interessantes, tá? E aqui fala mais que a Abajagem está planejando algumas atualizações importantes. Embora as vendas não tenham atingido as metas desejadas, a linha Dominar ainda possui potencial significativo com uma nova skin de equipamentos atualizada. A Dominar 250 e 400 pode surgir como uma opção mais viável. Recentemente, em live, eu comentei a respeito, falei que a Dominar 400, segundo alguns indianos, né, que eles ouviram lá no evento, ela receberia uma nova atualização, ok? E aqui fala mais, né? Atualizações planejadas para o facelift da Dominar 400. O diretor executivo da Abajagem Alto, Hakesh Sharma, confirmou que a empresa está trabalhando em planos para atualizar as motos dominares. Essas informações foram fornecidas durante o evento de lançamento da maior pulsar de todos os tempos, a NS 400Z. Espera-se que a Dominar 400 receba conectividade para o smartphone e um novo controle de instrumentos TFT. A navegação passo a passo pode estar introduzida com o Dominar 400 atualizados, ok? E tem outros recursos também que eles falam que podem ser adicionados na Dominar 400, que é o recurso que inclui o sistema básico de controle de cruzeiro e controle de tração. Imagina uma Dominar 400 com controle de cruzeiro e controle de tração. O novo Pajaj Dominar Facelift pode obter vários modos de ABS ainda por cima e vários modos de pilotagem. O acelerador Ride-by-Wire, né, que é aquele acelerador eletrônico muito legal. E esses recursos irão melhorar significativamente a dinâmica geral de condição e as capacidades de cruzeiro da motocicleta, tá bom? E que eles falam mais do que tem na Dominar 400 e que eles vão manter e tudo mais. Isso aqui já não é tão relevante assim pra gente, porque a gente sabe o que tem na Dominar 400 e o que eles precisam manter. Mas, meus amigos, o que vale salientar disso tudo é que a Dominar 400, que já é um sucesso aqui no Brasil do jeito que é, ela vai ganhar essas novas atualizações, porque não faz sentido, né? Ter uma NS 400 com tantas atualizações assim e a Dominar 400 não ter, né? Um acelerador eletrônico, controle de cruzeiro, controle de tração, modos de pilotagem, né? Modos de controle do ABS. Olha que coisa incrível. Um novo painel TFT totalmente atualizado e vai ganhar algumas coisas no Facelift. Na questão do Facelift, eu acho que não vai mudar tanta coisa não, porque deu pra ver na imagem, vocês estão vendo aí agora, não deu pra ver uma mudança tão grande assim. Acredito que será mais por conta dos opcionais que virão na moto, né? Todo esse controle, Ride by Ride, né? Navigation, Turn by Turn Navigation, que vai chegar agora. Então, a moto vai ficar muito completa, meus amigos. Vai ganhar umas atualizações muito interessantes e vai deixar a moto, que já é muito interessante, já é muito boa, uma escolha muito forte aqui no Brasil. Vai deixar ela ainda mais interessante, na minha opinião. Eu acho que a procura dessa moto será insana quando realmente chegar todas essas atualizações por aqui e todo mundo vai ficar praticamente doido por essa moto. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês. Mas eu acho que tem tudo pra ser um enorme sucesso no nosso mercado brasileiro. Comenta aí o que você acha dessa nova Dominar 400. Na minha opinião, vai ser uma moto que vai meio que mudar todo o jogo que acontece aqui no Brasil, junto com a NS 400, quando essas motos chegarem. Tem muita gente, né, que fica brava, fala pô, essa sala de moto que é lançada na Índia, que não é lançada aqui no Brasil. Infelizmente, né, pra algumas pessoas a gente tem que sempre ficar repetindo o que acontece, tá? A Bajar já vai ter um moto operante, principalmente a gestão aqui no Brasil, que não demora muito pra chegar a atualizações no nosso mercado brasileiro. A Dominar 400, agora que isso aqui, que é uma vela somente, já chegou agora em maio, né? Maio chegou aqui no Brasil, finalzinho de abril pra maio. Ou seja, quatro meses depois que o motor foi atualizado na Índia, já chegou aqui no Brasil. A Dominar 200 foi atualizada agora no começo do ano. Pelo que tudo indica, nas últimas informações que tivemos, ela poderá chegar no meio desse ano pra frente. Ou seja, pouquíssimo tempo depois. Então não esperem muito tempo, não fiquem pensando que a Bajar não irá lançar esses modelos aqui no Brasil no curto prazo, porque é interesse deles também, e eles sabem que a população brasileira, no geral, quer muito comprar a INS 400, principalmente, mas também uma Dominar 400 totalmente atualizada, com vários controles. Aí, meus amigos, eu quero ver o que a concorrência vai fazer aqui no Brasil. Porque é uma moto que vai estar mais barato ainda do que as concorrentes que tem aqui. Não tem um terço desses opcionais. Isso só escancara de uma vez por todas, que a margem de lucro aqui no Brasil é gigantesca. E ó, na lomba do trabalhador que tá lá, preso o dia inteiro na fábrica, fazendo essas motos, e também na sua lomba, que compra e aceita pagar esse preço, inclusive. Na minha lomba, não, porque eu nem passo na frente da loja de Honda e Yamaha, porque esses preços, pra algumas motos, pra mim, é inconcebível. Não tem cabimento. Mas agora, o ano que vem, tudo mostra, né? Que veremos um mercado muito mais dinâmico e atualizado. Comenta aí o que você acha. Vamos discutir tudo nesse vídeo. Na verdade, o vídeo não acaba aqui. Eu só dei o início, vamos terminar esse vídeo aqui nos comentários. E comentem em peso o que você acha dessas atualizações. E se querem tudo isso no Brasil, porque a Bajaj vê tudo, meus amores. A Bajaj vê todos os comentários, assim como todas as outras montadoras. Mas a Bajaj é uma das marcas mais acessíveis que temos aqui no Brasil, que conversa diretamente com a gente. Fechou? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!